Ai! Eu morri! Ah não! Bicho injetou, parecia um macaque dinossauro! Não, um macaque astronauta! Tô rolando! Um macaque dinossauro! Ai! Olha onde eu consegui parar, velho! Meu Deus! Macaque dinossauro, velho! Bora, só você querendo! E agora, como é que eu subo com esse carro horroroso? Só você pegar ali pelo caminho. Olha, sobe aí! E quando eu passar, você empina! Eu vou te empurrar! Agora por cima! Tô vendo sim! Tô empurrando com o poder do magnetismo! Tô preparado! 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 Tô preparado o novo texto! Tô preparado o meu experimento! Tô preparado o meu vídeo! Tô preparado o meu então! Quantas Games sabem! Tá bom, é importante! Tô preparado o meu jogo! Ah, dá pra ele ser um bosta, né? Que a cabeça ia falar qualquer outra coisa. Cuidado que a galinha Rafael vai te pegar. E ela vai fazer pó pó. Cara, é vinte mil o dinheiro do esquema. Vinte e quatro mil. Dinheiro do esquema. Ô, Lucas. Será que o seguro também é? Eu não paguei nada. Esse não era ele, ô doido. Como é que eu vou te segurar, cara? Parece que ele explodou o meu quarto. Deixa eu derrubo ele pra garagem. Ai, eu fiquei com um pouquinho vivo. Ai! Eu deitei na montanha. Vai, Brasil. Entra na nossa bola. Você tá indo aqui. Ai, você tá indo pensar, velho. Mano, isso daria um belo vídeo, Beto. É o que eu tô tentando fazer, mas tem que ter coisa engraçada. Oi, Wesley. Tudo bem? E aí, Death Note. Tá bom? Eu não sei. Eu vou passar muito perto dele. Não. Agora a gente tira uma print. Eu e os três amigos de madrugada. Ah, já peguei um corpo morto. Um defunto. Um defunto morto. Um defunto morto. Um defunto morto. Um defunto morto. Dessa vez eu consegui. O que eu tô tentando me a ditir aqui? Eu tô tentando me a ditir aqui, velho. Ai! Mas eu tô tentando me a ditir aqui, velho. Ua, essa gente me a ditir muito bem, velho. Eu posso te chamar do arroz. Mas eu tô tentando me a ditir aqui, velho. Ai! Eu tô tentando me a ditir aqui, velho. Não, tourador não, tourada, tourada dos mexicanos, dos alemão, dos espanhol. Tourada dos espanhol, entendeu? Turismo. Dos torresmo. Ai, uma construção. Eu como Rafael, a luz da voz. Pó, pó. Eu quero passar no rabo pra caramba, pó, pó. PÓ PÓ! Chegou doido de uma vez, essa vez, na minha moto. Dói muito pra rir, dói muito pra rir baixo. A moto foi lá longe, deixa ver se eu chego perto. A moto continua com medo. Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, cara. Pegou bem na frente, velho, um tiro. Ainda bem que o segundo que eu não tropecei. O pior é que os dois pegaram. Chorei. Chorei. Vai fazer popó, ó. Minha moto tá intacta aqui, só que ela tá quebrada. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Vai, ué. Eu tô aqui. Fazendo as coisas aqui, verei. Gui do Splendid. Mati filho da mãe. Ô, caramba. Pô vai dar Splendid assim. characters to MARK Aí o galo, pessoal. Oi galinho. P行, gılado. Olha o galinácio vindo lá. Lula é o galinácio, meu filho. Vão te matar no escopo. O que o Lucas fez quando eu odiei. Caraca, Lucas, você faz barulhos engraçados, cara. Tô intacto ainda. Nada aconteceu. Eu vou quebrar seu maxilar com um chute no pé, filho da mãe. Não, não rola-se. Pai, vamos. Droga, mano, errei. Eu nem atirei. Nunca confio no sorriso, pois o Lucas morre sorrindo. Nada a ver. A melhor parte é que eu saí voando. Mas eu errei que nem um galinácio. Não, não. Não, não, não. Essa não é a melhor noite da minha vida. Tá vendo, Lucas? É só ficar com a gente a noite toda. Pegou no joelho de alguém. Mano, pra mim, pra mim ele não é uma estrelinha. Que isso? Vigário. Eu nasci pobre, mas Deus nasci otário. Eu que não caio no contador de vigarices. Tô tudo errado. Enganei o ovo na casca do ovo. Descertei, velho. Enganei o ovo na casca do ovo. Opa, foi muito alto. Ah, não. E se pega na vista? Se pega nos olhos. Se pega na vista, cega você, fia. Eu não sei quem tá atirando. Quem tá atirando? Ai, difícil pra mim. Ai, difícil pro bide, meu. É só você atirar numa moto voando em cima de você. Pegou em cheio, do coitado. A moto vai te atropelar. Eu dei uma rolada. Que luta? Oi? Ah, não derrubou o ponto, cara. Bom, o mesmo foi que pegou bem no meio da cabeça dele. Caraca, minha moto ficou mais rápida. Ratinho. Nossa, quase que peca. Ratinho. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dingo, dingo. Dingo, 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 dingo. Tá na hora de vocês conhecerem o meu galinho. Ai. Tio matou muito. Tio matou muito. Isso é o trio da madrugada possível hoje. Tio noite dura. Tio. Tio. Quero ir. Tio. 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 Se pega na vista mata Eu te falo né Ai eu acabo com que eu bati Que língua que você falou velho Que língua que você falou velho Eu acertei em alguém Vocês vão ver no vídeo depois que eu levei de uma ponte Olha o drift ó, skylight Skylight não, skyline Light A versão light do normal Mas leve esse carro Vocês já assistiram aquele filme que tinha um pato com um dente de Freddie Mercury e um pintinho? O pintinho é um outro personagem, tá? Vai ser muita cagadeira se eu trouxe nesse quadro ali Não, não faz isso não Quer acertar gay hein Ainda bem que eu errei Eu também, eu errei Ai 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 Essa chuvinha deixa o negócio bem mais agradável Que bonitinho Acertou em mim? Não Não acertou não Pra mim acertou, bem no meio Só que não pegou Primeiramente fui eu Mas pra mim deu em fila Sei lá Peguei no rola Mas pra mim Eu não vou ouvir É isso que importa Minha moto fica fumaçando Ela está louca Eu sou tão gordo assim Eu sou tão gordo Eu sou tão gordo Eu sou tão gordo Do Gru Se acertar é mentira Pô, houve um barulho aqui hein Só rustado Só acho que acertou minha perna Mas vamos embora né Pedra na furia da mãe Quem é o Bigario Ai, que dor. Por que que eu não tenho missões de água? Oh, rabão. Quase. Cara, não pegou? Como não pegou? Como não pegou, velho? Oh, tira aí. Eu ouvi isso aí, bosta aí. Seu gótico, maldito. Otaku. Ele foi muito longe. Olha a ponte que me deu karatê aqui. Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Ah, o que? Acertou. Pensei que ele ia vir pelo outro lado. Pelado o que, rapaz? Pelado. Respira do outro lado. É a mesma coisa, Lucas. A diferença é que não tem mesmo significado. Eita muito perdido, velho. Lago sem peixe é a mesma coisa que a vida. Peraí, e se a gente fizesse isso? Só que, tipo assim, vocês dois com bug e eu com a moto. Tipo, com o bug lá, já caiu o perico. Eu vou ficar menos sensível. Hum, vai ficar menos sensível. Né? Por que? Por que? Eu arrotei padeiro, tipo arrotar pra fora. Ah, arrotei padeiro. Ah, arrotei padeiro. Ah, arrotei padeiro. É um padeiro que corte ovos e ouro. Ovos. Capeteziste, meu Deus. Meu nitro aqui. Ah, eu usei. Eu dou uma. Ah! Ah! Quem aqui plantar árvores em dois mil e em... É 21 ou é 22? Eu uso de um. Ah, então é um 21. É ele de touro. Se eu tivesse uma cabeça de touro, eu colocava pra chifrar vocês. Alguém tomou uma na cabecita. Ninguém tomou nada. Caraca, jogo mentiroso. Filho da mãe, boate. O que é seu espírito? Ok. Tá fumacinhando. Pra mim, eu acertei. Se acertou, foi errado. Peça seis bibis figas. Por um real. Que boi. Eu vou fazer uma roupa de motoboy. Se liga na paventa. Vai ser um motoboy. Motoboy. Ele é a Luiz do boy. E é a bazucada. Novo nome pro vídeo, Rafa. Vinte minutos de diversão com os meus amigos. Meia noite e meio com... De noite com um. De noite com um. Três idiotas em apuros. De noite com o Rafael. É um arco. Pelo amor. De noite com um. De noite com um. Estou babando. Esse cara foi junto. Seu Habib. Hoje é o melhor dia da minha vida. Que bom que você acha isso, que eu vou te espancar amanhã. Valeu, guys. Boa noite aí pra vocês. Você aqui agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que pague caro pra eu segurar. Pra eu segurar. Pra eu segurar. Calma então. Esse aqui não é um Opinion do Zeiter. Opinion do Zeiter. Ui, pegou. Pegou na vista, filha da mãe. Você pega na vista cega. Como é que eu vou enxergar a minha mimirinha? Pegou na vista também ou foi o... Ou foi o... Não. Não, não acertou não. Quase acertou. Acertou. Ai, mamãe querida. Ai, mamãe querida. Olha que aponturú. Ai, seu padeiro amassado. Mamãe querida. Ai, que escorreguei e vê tudo feio. Eu sou apenas um vendedor de pipiro. Eu... Pipoca. Eu podia ter voltado até. Tu pagou quanto? Pensei pra minha Zeta ficar mais forte, hein? É do mal que é só capir. Olha o rolo. Eu te acertei antes de morrer. E o grilo ali no fundo, bem de boca. A gente na guerra de apenas muitos. Eu tenho um grilo ali. Eu vou prosseguir esse ou não. Hum, cano. Ah, ah, não está aí. Ever state of state me. Yeah. Eu quase morri. Eu quase morri. Nós dois derramam as coisas. Levanta aí pra nós vir. Oxi. O cara não gosta de receber uma ordem, sugestão. Levanta aí. O cara morreu. Você pega na vista? Ai, na hora que eu pulei. Chegou no Ares. Seu Boris Johnson. Seu Boris Johnson. Ele mudou a minha mandíbula, velho. Vem com umas coisas dessas. Graças a Deus, rapaz. A risada do bicho. A risada do bicho. É isso, rapaz. O que aconteceu? Não, 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 não. Mamãe! Olha o Rolas, olha! Olha! Cora que pra mim eu tinha acertado de você, cara! Prefiro morrer do que perder a vida! O cara de tiro que eu precisou levar! E ainda que eu te ajudei me atirando também! A placa, filho da mãe! Pulei por cima, hein! Pulei por cima, hein! Poxa, que tiro foi esse? Ui! O trem! O trem! O trem! Não, não pegou! O trem! Pegaste no trem! O 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 trem! Esse escopo foi errado viu Meu escopo foi lá pro céu Eu tô toda hora indo no escopo Ah que isso é o bestrub O bestrub O bestrub O bestrub Seu escopo Você não tem escopo seu escopo Ai como que tu não caiu Eu tô do teu lado Vamos lá Roberto Carlos Um carro todo velho Porque por lá apareceu O que é isso mais crede Que isso mais crede Estou no campo aberto Cheio de minas de pro cima e dead Quase que pega essa Caralho Caralho como é que não tá pegando velho Agora pegou E por lá apareceu Nossa põe na minha bunda Como é que eu vou cargar agora com esse negócio do Endo É Endo Não Não eu não sou o Endo Eu não ajudo os Endoes Estomateiros O Endo Poder Ohn Escalde Escalde em mim mesmo Aí eu ia tomar uma água ainda Nem da tempo mais Ah tá bom, vou finalizar. Que isso meu, você vai estragar minha círcula. Paramos, 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 paramos. Boa noite. Se inscreva. Boa noite. Boa noite. Só salvou algo. Tenha uma boa noite. Se inscrevam aí. Maconha safada. Se inscrevam aí. Dá like. Dá like. Dá like.